Vamos na sequência. Já cresceu? Já cresceu? Então agora vamos começar a passar o outro melhor. Vai, marchando. Para frente, vai. Um, dois, três, para chegar. Para trás. Um, dois, três, para. Um, dois, três. Um, dois, três, um, quatro, um, dois, três, para frente. Um, dois, três, quatro. Primeiro passo, eu vou se aprender a sequência. Agora passo lateral. Um, dois, três, para frente. Passo lateral. Um, dois, três, para trás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, para frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Senta atrás. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na frente. Viu? Deixa eu dar sequência. Vai lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá! Volta, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fica pertence, ó. O primeiro, vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 17, 18 O braço. Descebamos dois jogos agora. Repete esse. Agora, aqui ó. Abanço. Abanço. O braço. Vamos fazer o primeiro. E vai. Segundo. Agora. Viu? Pegou? Muito bom. É muito importante. É muito importante que você ensine uma habilidade. Depois a outra. Depois juntar uma com a outra. Essa é a sequência que você já gosta. Quando, por exemplo, você quer fazer um treino em treino, não é legal, não é? É. Tá bom? Então, agora eu só faço assim. Você quer fazer um treino em treino em treino em treino? É muito importante. É muito importante. É muito importante. É muito importante. Vamos fazer um treino em treino. Um. Dois. Três. E marcha. Um. Dois. Três. Um treino. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dois. 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 Eu vou ensinar aqui, eu começo devagar Direita, esquerda Abre, abre Direita, esquerda Abre, agora esquerda Esquerda, direita Abre, abre Um, dois, três Repete Cruza, cruza, cruza Abre Cruza, cruza Agora direita Cruza, cruza Abre, agora Cruza, cruza Abre, repete mais duas vezes Direita, esquerda Direita e baixo Bora com a esquerda Esquerda Será que a gente não tem soltinho Vai lá Seis, oito Agora, já aprendeu? Agora que já pegou o movimento Eu vou ensinar com a perna direita Vai lá Olha lá, ó Esse cabelo sai do carnaval, né? Oi? Esse passo dá pra usar no carnaval Dá no carnaval A grande dificuldade é quando você muda pra esquerda Se faz tudo Aí você tem que ter uma brincadeira E você tem que ter uma brincadeira E você tem que sair pra esquerda Vamos fazer a esquerda Vamos fazer a esquerda De frente Junta as duas Precada? Vai Tem que ter uma brincadeira E você tem que ter uma brincadeira E você tem que ter uma brincadeira 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 Direita Esquerda Esquerda O exercício anterior Eu já sei Então já sei Depois Eu faço Dá 5, 6, 7, 8 Já sei 1, 2, 3 Eu volto 5, 6, 7, 8 E você tem que ter uma brincadeira Ele tá jogando Agora você volta à esquerda Passo cruzado Esquerda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Já sei Com a direita Eu volto Com a direita Passo Cruzado 5, 6, 7 Chassé esquerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Chassé pra direita Eu volto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 6, 7 Pissar 6, 7 Esquerda Volta com a esquerda Bruxa com a esquerda Chassé pra direita E eu volto E eu volto Cruza com a direita Já sei Com a esquerda Pegou? E vocês? Pegaram? Peguei Cruza esquerda Pra gravar Estas foram as nossas dicas sobre rotinas aeróbicas Para você treinar o coração e o cérebro Com músicas alegres, dinâmicas, criativas Treine Coloque para os seus alunos Veja que vocês vão encontrar neste vídeo Uma sequência Passos simples, depois combinados E até combinações que desafiam a sua coordenação motora Observe que as músicas são mais lentas Para que você tenha tempo de fazer o movimento com boa amplitude Com expressividade, com muita alegria Olha, deixe os seus comentários Nós adoramos quando vocês dão um feedback para nós Eu, Donali, professor Rafael Estamos muito felizes em vocês acompanharem o nosso trabalho Até o nosso próximo vídeo Não se esqueça Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal do Youtube E no Instagram Compartilhe com seus amigos Nós estamos esperando vocês nos próximos vídeos Um abraço a todos E bom treino E bom treino Obrigado.